Essa é a Banda Levaça, Carioca como você! Quando eu ouço um turista falar bem do meu lugar, fico emocionado na igreja da Penha rezar. Carioca, se você soubesse agradecer o valor do amor, visitaria o bondinho da urca, o pão de açúcar e o Cristo Redentor. Assim diria pra mãe natureza, viva o sol, eu só rio, eu só rio. Quando eu ouço um turista falar bem do meu lugar, venha rezar, Carioca, se você soubesse agradecer o valor do amor, visitaria o bondinho da urca, o pão de açúcar e o Cristo Redentor. Assim diria pra mãe natureza, viva o sol, eu só rio, eu só rio. Viva o sol, eu só rio, eu só rio.